Fala meu pequeno gafanhoto, Luciano Matos na área, sou policial e este canal tem a nobre missão de agregar valor na sua vida. Muita gente tá me questionando no direct do Instagram do arroba Luciano Matos19 aqui nos comentários do YouTube, né Luciano? Gabriel Monteiro, você viu aí, né? Gabriel Monteiro é policial militar, atualmente vereador do município do Rio de Janeiro e qualquer coisa que aconteça com algum policial, né? De repercussão com policial, concurso público, atividade policial, carreiras policiais e etc, eu comento aqui. Então Gabriel Monteiro, né? Entrou na casa de nada mais nada menos do que Bluizão, daqui a pouco eu falo quem é esse, né? Esse elemento aí, Bluizão, ó o nome aí, tá certo? Entrou, pegou o cachorro ali, o animal de estimação de Bluizão e saiu. Aí o pessoal tá me comentando, tá me questionando, Luciano, e aí? Você que sempre tá aqui, né? Muita gente estuda pra concurso público, acompanha seu canal, Gabriel Monteiro poderia fazer isso, né? Entrar assim na casa de alguém, poderia pegar o cachorro da pessoa e levar, levar o cachorro embora e o jovem ali, né? E o Bluizão ficassem um animal de estimação. Gabriel Monteiro não era obrigado, Luciano, a dar voz de prisão à Bluizão? Já que, né? Hipoteticamente, talvez aí ele estaria cometendo o crime de maus tratos, né? Ou, o que motivou Gabriel Monteiro a violar o domicílio? Não foi o crime de maus tratos? Se foi, por quê, né? O porquê Gabriel Monteiro não deu voz de prisão à Bluizão? Não dando, cometeu prevaricação, Luciano? Me responde aí, pelo amor de Deus, tá vendo aí, ó? A coisa não é brincadeira não, pessoal. O policial no Brasil hoje é complicado, né? Principalmente essa exposição em alguma ação, nas operações, nas diligências, porque qualquer detalhe jurídico pode responder, né? Pode responder, a depender aí, violação de domicílio, pode responder aí, prevaricação, né? Porque se estava cometendo um crime, teria que dar a voz de prisão e não deu porquê, né? Pode responder muita coisa. Então, é complicado, né? A situação é complicada. Já falei, Gabriel Monteiro, pra você que está voando aí, policial militar do Rio de Janeiro, atualmente vereador do município do Rio de Janeiro, ele fazia muitos vídeos aí, muita gente comenta, né? Ah, Gabriel Monteiro fazia uns vídeos aí, chato, né? Perturbando aí o pessoal e tal. E agora é um político, né? Um vereador que faz vídeos perturbando alguns policiais. faz mais no que tende a fiscalização. Então, é ponto positivo, pô. Se um político, se um vereador, se um deputado, qualquer político que seja aí, está fiscalizando, né? Perturbando alguém no que tende a fiscalização, é ponto positivo, meu jovem. É lógico que é ponto positivo, tá certo? Bluezão, né? Bluezão aí, é um youtuber, digamos assim, né? Que faz tudo por views, por visualizações. O cara já comeu barata, o cara já comeu, acho que, eu não posso nem falar aqui, cocô, né? O youtuber é family friends. Se eu falar o que eu queria falar, pode dar problema aqui, né? Então, já comeu cocô, o cara já fez vídeo pornô, já fez um monte de coisa aí pra ganhar visualizações, né? E ultimamente, estava fazendo lives, vídeo ao vivo aí, dando alimentos nocivos, alimentos tóxicos a um animal de estimação, a um cachorro, né? E, a depender do que ele está dando ali ao cachorro, pode sim configurar o crime de maus tratos, tá certo? Pode sim configurar maus tratos. Mas ele cometeu o crime de maus tratos, né? É aí que tá, vamos comentar sobre isso. Eu já pedi você pra se inscrever no canal, verifique aí, a inscrição é de graça, não chega boleto na sua casa. Então, continuando aí, né? Primeiro passo, Gabriel Monteiro entrou no domicílio. Ao que tudo indica, ao que tudo indica, o morador, né? Consentiu aí, na entrada de Gabriel Monteiro e da equipe dele. Você que estuda pra concurso público, chechelento, sabe que a casa é asilo inviolável. Tá lá na Constituição Federal, né? Nela, não podendo penetrar, salvo. Aí tem as exceções, são as exceções que caem em concurso público. Flagrante delito, pode sim, Gabriel Monteiro entrar, né? E prender um criminoso, por exemplo. Tá certo? Mas, no caso ali, me parece que foi consentido, né? Teve o consentimento do tal do bluizão. Então, pronto. Acabou. Até aí, não teve crime. Tá certo? E aí, o pessoal tá me perguntando, Gabriel Monteiro poderia ter levado o cachorro com ele? Poderia? Alguém pode chegar e pegar um animal assim, de outra pessoa e levar consigo, né? E aí, poderia ou não poderia? No vídeo, foi consentido, né? Pelo dono do animal. Até então, bluizão. Tá certo? Tava ao vivo, foi uma live e ele falou, posso levar, Gabriel Monteiro perguntou, posso levar o veterinário pra fazer uma análise no animal, pra ver se tá tudo certo? E foi, me parece que foi autorizado e levou, né? Então, também não houve algum crime de apropriação indébita, por exemplo, que o pessoal tava comentando aí, o furto, ou coisa do tipo, porque foi autorizado. Beleza? Tranquilo? Agora, o que que o bicho tá pegando? O que que me questionaram nesse sentido aí? Olha, Luciano. Já que, né? Já que, supostamente, bluizão tava cometendo um crime ali de maus tratos, né? Supostamente, um crime de maus tratos. Gabriel Monteiro não era obrigado, Gabriel Monteiro não era obrigado a dar voz de prisão a bluizão? E aí, xexelento, né? Porque, se ele não der voz de prisão, pode responder por prevaricação, né? Tá sendo omisso ali, tá beleza? Olha aí como é perigoso, né? Essa exposição, principalmente no sentido de operações policiais, beleza? Diligências. O policial, cara, ó. Tem muito policial que resiste, né? Nas filmagens, com filmagens, imagens aí, nas abordagens, nas diligências. Justamente por isso, né? Aquele receio. Poxa, se eu fizer aqui, né? Eu tenho que fazer isso, senão eu vou prevaricar. E aí eu vou responder, porque tem as imagens. É complicado. Apesar que eu sou completamente a favor, né? De que cada viatura aí tenha, sim, câmeras de monitoramento, até mesmo no fardamento dos policiais. E isso é bacana, cara. E não devemos fugir disso, porque é tendência. É tendência e isso mais cedo ou mais tarde vai acontecer. É melhor as imagens, né? Com a polícia do que as imagens com, sabe-se lá quem, né? Que podem cortar aí, podem editar e postar na internet ou em qualquer lugar as imagens que prejudicam a polícia, por exemplo. Então é interessante, sim, imagens oriundas dos policiais, tá certo? Mas como fica isso aí? Como vai ficar, né? É lógico que, é lógico que, cheguei a engasguir aqui, é lógico que, quem não gosta de Gabriel Monteiro, pode sim, né, focar nisso. Pode sim pegar e olha, Bluizão estava cometendo um crime, né, de maus tratos. Por exemplo, por exemplo, Bluizão estava cometendo um crime de maus tratos. Por que Gabriel Monteiro não deu voz de prisão ao mesmo, né? Prevaricou? Pronto, deve responder. Tem gente que pode pegar no pé dele nesse sentido, né? Então é um pouco perigoso essa exposição nesse sentido aí. Mas, a princípio, ao meu ver, né, foi uma coisa bacana. Até porque tirar um animal daquele ambiente ali, onde o dono estava dando, me parece que, bebida alcoólica, Coca-Cola, alimentos nocivos, né, a saúde do animal, poxa, aí fica complicado, né? Aí, ponto positivo aí pra Gabriel Monteiro. Eu só fiquei nessa dúvida, né, o porquê de não ter dado aí voz de prisão ao Bluizão, né? Já que existiam imagens ali e estava ao vivo, né? Me parece que estava ao vivo aí o momento de tudo isso, desses alimentos nocivos aí ao pequeno animal. Tá certo? Então, todo cuidado é pouco. Pra quem é policial aí, que faz filmagens, né, de operações. É lógico, um que sempre faz filmagem aí também é o delegado da Cunha, né, aquele delegado Bruno Lima. Então, todo cuidado é pouco. Saudado Mourão, né, do Paraná, parece que lá de Curitiba, todo cuidado é pouco pra não chupar uma Tereza aí nesse sentido. E é lógico que tem muita gente que não gosta de Gabriel Monteiro e pode, né, fazer o uso disso aí. Então, é assim, comentário feito, né? Peço aí que clique no gostinho, se inscreva no canal, me siga no Instagram, arroba Luciano Matos 19. Forte abraço, tamo junto e até a próxima.